Bem-vindos a mais um vídeo de história. Hoje, mergulharemos em um momento importante do passado para entender como as pessoas evoluíram até hoje. A revisão de texto é uma etapa muito importante e totalmente interferente na qualidade de um produto, seja um livro, uma revista, jornal, etc. Com o avanço da tecnologia, surgiram os corretores ortográficos, entretanto estão longe de substituir um profissional da área, devido à revisão feita por esse software ser um processo muito mecânico. O revisor de texto, além de fazer a revisão gramatical, que é similar à dos softwares, ou seja, um processo mais maquinal, interpreta o texto e a partir daí ele verificará a coerência e coesão do escrito. Os nossos antepassados, por conta de terem a escrita muito fantasiosa, notaram a necessidade de que alguém olhasse os seus textos e opinasse, então surgiu o impressor. No século XV, os impressores eram, na verdade, artesãos, eruditos, universitários, clérigos ou latinistas. Os impressores faziam correção, que foi posteriormente nomeada de revisão e passou a ser considerada uma profissão a partir do século XVI. O primeiro nome histórico da revisão a aparecer foi o de P. Prielis, da Muguncia, que corrige o Psalterius Benedictinus, 1459, o qual foi impresso por Fuchs Schaefer, onde na época a impressão era feita manualmente. No Brasil, nomes importantes da literatura trabalharam com revisão, tais como Machado de Assis, Graciliano Ramos, entre outros. O Dia do Revisor é comemorado anualmente em 28 de março. Nesta data são homenageados os profissionais responsáveis por revisar imagens e textos, em busca de erros, seja de sintaxe, ortografia ou pontuação. Os revisores devem ter um extenso vocabulário e um grande conhecimento da gramática da língua portuguesa. São primordiais em empresas de comunicação e informação, onde os textos e imagens devem ser publicados com o mínimo, ou nenhum, erro. Os revisores também atuam em editoras de livros, responsáveis por fazer a leitura e correção de possíveis erros em manuscritos antes de serem impressos. Durante o Dia do Revisor também é celebrado o Dia do Diagramador. Ambas as profissões estão relacionadas com a comunicação social, e são essenciais para tornar a experiência de leitura melhor possível. Não esqueça de deixar um comentário sobre o que achou desse conteúdo, sua opinião importa para nós. Nos acompanhe para não perder nenhum vídeo, vídeos novos todos os dias.